Fala Fiel, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Primeiramente quero dar alguma satisfação a todos vocês inscritos sobre o motivo de eu não estar postando vídeos com a frequência de antes. Quem quiser pular logo para as notícias, é só pular para o minuto que está aparecendo aí na tela, mas peço que ouçam o que eu tenho a dizer pois é importante. Bom, primeiramente quero dizer que estou num momento de reciclagem comigo mesmo, tentando me encontrar novamente aqui no YouTube. Acabei passando por alguns problemas que me desmotivaram bastante, mas acho que já consegui superar e creio estar pronto para voltar ativo aqui no canal. Segundo que o YouTube está muito bugado rapaziada, ano passado eu ganhava em torno de 10 mil inscritos por mês, esse ano já estamos indo para o mês de março e eu não ganhei nem mil inscritos, achei muito estranho isso e fui saber o que estava acontecendo. E vi que o YouTube, ele não está entregando meus vídeos nem para todos os meus inscritos, nem para as novas pessoas conhecer o canal. Então para ajudar o canal, por favor cliquem no like rapaziada, é muito importante, pois assim o YouTube vai voltar a entregar os vídeos para todos vocês e eu consigo continuar nessa plataforma trazendo as notícias e informações sobre o Timão. Me sigam lá no Instagram que está aparecendo aí na tela, pois lá eu costumo postar as coisas sempre em primeira mão e ainda consigo conversar com a maioria de vocês. Enfim, solta a vinheta e bora para o vídeo. Bom, para começar o vídeo da melhor forma, quero falar sobre a novela Rony, que parece ter ganho um novo capítulo. O jogador e o Atlético Paranaense não chegaram a acordo pela renovação de contrato e o atleta foi colocado, entre aspas, à venda pela direção do Furacão. O Palmeiras enviou uma nova proposta e há rumores de que o Corinthians entrará na negociação também, mesmo após a chegada de Johnny Gonzalez. Bom rapaziada, o ex-cruzeiro Ederson acertou com o Corinthians ser anunciado em breve. O volante decidiu seu contrato com o Cruzeiro na semana passada e deixou o clube. O volante foi um dos poucos a se salvar no desastroso 2019 da Raposa, que culminou com o inédito rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Muitos me perguntaram também, rapaziada, sobre o Rodriguinho e eu vim falar dele aqui no vídeo. Ele tinha conseguido uma rescisão com o Cruzeiro e estava livre no mercado. Havia boatos de um suposto interesse dele em voltar ao Corinthians, porém a diretoria negou tudo e o jogador acertou com o Bahia para receber menos da metade do que ele recebia no Cruzeiro. No clube baiano, ele receberá em torno de R$ 380 a R$ 400 mil por mês. E aí fiel, dava para o Rodriguinho voltar ao Timão ou foi bom aí deixar ele passar e jogar no Bahia? Deixe aí nos comentários. Se o assunto é jogador que passou por aqui e jogou demais, vamos falar agora de três ídolos que surgiram boatos e rumores nas últimas horas de que poderiam voltar. Começando pelo Paulinho, rapaziada, onde o próprio está no CT do Corinthians em treinamento, enquanto o futebol chinês está paralisado devido ao surto de coronavírus no país. O jogador até teria a chance de voltar, porém o seu alto salário seria o maior empecilho para isso acontecer, além de seu contrato na China que tem a duração até 2023. O próprio jogador já deixou claro que as chances de uma volta no momento são bem pequenas. E se falamos de Paulinho, falaremos também de Ju, que veio ao Brasil e estava em treinamento no CT do Flamengo devido a sua família morar por lá. O jogador disse que não permanecerá no Japão e deve buscar um novo clube. No Brasil, o Corinthians é a sua prioridade, porém todos nós sabemos que esses jogadores ganham muita grana e só voltariam a jogar no Corinthians hoje se aceitasse uma redução salarial bastante considerável, vista a situação financeira que o Corinthians tem enfrentado. Tem chance dele voltar sim, porém ainda não tem informações precisas sobre. Qualquer atualização que for, farei questão de trazer aqui para vocês no canal, ok? E se falamos de Paulinho, se falamos de Ju, vamos falar também de Renato Augusto. Pelo mesmo motivo do surto que está acontecendo lá na China, o jogador está tentando forçar o empréstimo para algum clube brasileiro. Os chineses até aceitarem emprestar o jogador, porém apenas por seis meses. Sabendo disso, o Corinthians demonstrou um certo interesse, porém quer contar com o jogador pelo menos até dezembro. O atleta está confiante em uma volta, inclusive até curtiu algumas publicações sobre essa notícia em algumas páginas no Instagram. Agora resta saber se a diretoria irá investir ou se vai deixar passar. Dependendo do valor desse empréstimo, eu investiria, rapaziada. Renato Augusto seria uma peça importante demais para o nosso time. Para finalizar, vamos falar de jogadores que já saíram e que ainda podem sair. O nosso querido e amado Gustavo, mais conhecido por bloquear torcedores no Instagram, irá jogar no Internacional por empréstimo até o fim da temporada. Mas alguns jogadores são cotados a deixar o clube. Entre eles o chileno Ângelo Arauz, que voltou e não agradou o treinador Thiago Nunes nos treinamentos. O zagueiro Marlon, fora da lista do Paulistão, também pode deixar o clube. Carlos Augusto é outro nome que pode deixar o clube alvinegro. O jogador possui propostas de clubes europeus e está analisando com cuidado tais propostas. Se recuperando de lesão, Leo Santos é outro jogador que pode estar com dias contados no timão. O jogador deverá ser emprestado novamente após a sua recuperação. Bom pessoal, isso é tudo por enquanto e espero que vocês tenham gostado desse formato de notícias rápidas e objetivas. Se gostou já deixe seu like, pois isso vai ajudar demais na divulgação do vídeo. Compartilhe com seus amigos e se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend